Dona de casa não faz nada, dona de casa nem trabalha fora, dona de casa não merece ganhar um salário Isso me irrita! É essa conversa que a gente escuta todo santo dia, seja do pessoal de fora, seja do pessoal dentro de casa Pelo amor de Deus né meu filho? Vou contar aqui meu depoimento pra vocês o que uma dona de casa faz Senta que lá vem a história Uma dona de casa ela é mil e uma utilidade Desde levantar cedo até a rotina de pôr os filhos pra escola, levar pra escola, voltar, arrumar a casa, fazer o almoço Ela já arruma a casa sabendo que de tarde ela vai pro segundo round limpar a casa de novo E de noite ela tem que finalizar limpando de novo pros filhos dormirem Tô de satisfeito já disso Uma coisa que me persegue é a pia da cozinha Porque a pia da cozinha parece que brota a louça do chão Do chão não, do buraco da pia Porque minha gente, vocês lavam a louça Quando eu viro as costas, dou uma piscada cá Quando eu volto, a pia tá toda cheia de louça de novo Que babado senhor O que que é isso? É porque tem a dona de casa pra arrumar A dona de casa tem que se virar Ai é sacanagem né? Outra coisa, quem faz as compras? Quem lava sua roupa? Quem passa? Quem estende? Nesta sexta-feira no Globo Repórter Quando as crianças chegam em casa Ai agora é uma felicidade A casa tá toda limpa, toda arrumada, almoço pronto As crianças vão tomar banho e já chega da porta da sala Tirando sapato A farda tem um cesto Pode ter um, dois, três, até dez cestos de roupa suja na sua casa Mas a criança vai colocar a roupa no chão Outra mania que criança também tem Não é mal educação da mãe que a mãe não ensina não Pega papel higiênico, limpa o nariz O cesto tá aqui, mas ela joga no chão Que nojo É normal acontecer Mais ou menos né? Quer até virar um adulto Tem as fases, até escutar a mãe falar Não é aqui, fulano, é assim A dona de casa É a dona de casa né minha gente? Com certeza Eu falo que a gente é minha utilidade Um pouco mais Hoje mesmo Eu tava numa disputa Lá em casa Estou na Santa Paz lá ó Na cozinha Vem um menino brigando por causa de um lápis Ai eu olhei pra ela e falei assim Mas você não tem lápis? Tenho maninha Me dá a sua bolsa, deixa eu ver Três lápis Três? Três lápis de escrever Dá pra imaginar? E tava brigando com o irmão Por um lápis Porque ela queria fazer a coleção dela Agora lá fora Ai agora até a criança entender Que aquele lápis Que é desenhado Faz a mesma coisa que o preto E o preto faz a mesma coisa Que o quer desenho Que é fé 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 Gente eu vou dizer Quem inventou Quem inventou esse negócio de lápis colorido É lápis de Peter Pan É lápis de unicórnio É lápis de arco-íris É lápis de não sei o que Se funciona a mesma coisa Com certeza Deixar-se o preto padrão Minha gente Porque a mãe sofre Porque você vai comprar material Você já não leva os filhos Os filhos não tem crenca Aí você escolhe Eu sou mãe de três Eu entendo Azul Amarelo E rosa Nenhum gosta das cores Aí um que gosta do amarelo O outro também quer amarelo Um que gosta da rosa O outro quer rosa também Aí o que é que eu faço? Compro tudo com o padrão Briga do mesmo jeito Eu tô passada Chocada Porque o lápis do outro É de tal marca O lápis do outro É maior do que o outro Ai que absurdo E assim vai a vida Dona de casa Eu tô falando que sofre